Voyage 2019 com apenas 47 mil km rodados, encontrei pra você, é isso mesmo, olha só. Voyage 1.6 MSI ano 2019, mais uma vez, apenas 47 mil km rodados. Vamos vender hoje pra você aqui, ó, abaixo da FIPE. A FIPE é R$ 56.021, preço pra sair hoje, apenas R$ 54.900, você leva esse carro pra sua casa. Comprando aonde? Aqui, ó, no sua Marcas Autoshop, Outlet dos Carros, no Cidade Industrial. Vem!